Bom dia minha gente, depois de uma semana ausente aqui nesse bate-papo da manhã, nós retomamos hoje com um assunto no qual sou perguntado por muita gente nas ruas, por onde passo, é sobre a eleição no Recife. Todos perguntam, Magno, quem vai para o segundo turno no Recife? Bom gente, no cenário que está hoje, esse cenário do início da campanha eleitoral, na verdade a campanha só começa no dia 27, próximo dia 27 começa a campanha de rua. O que eu posso assegurar é que no segundo turno já tem, teoricamente, um lugar assegurado para o candidato do PSB, João Campos. Por quê? Porque ele tem as duas máquinas em favor dele, a máquina da Prefeitura do Recife e a máquina do governo do Estado, ambas do PSB o seu governo. É difícil acreditar que um candidato do governo não vá ao segundo turno, por mais desgaste que tem a gestão do Geraldo Júlio, com ações da Polícia Federal, do seu próprio governo que não é bem avaliado, por um certo desgaste também desse tempo todo que o PSB está no poder, no Estado e na Prefeitura. Enfim, por todas essas circunstâncias, era preciso ter um candidato muito ruim para não levar o PSB ao segundo turno. E quem seria esse adversário de João Campos no segundo turno? Bom, nós temos três nomes competitivos. Tem a Marília Reis, do PT, o Mendonça Filho, do DEM e a delegada Patrícia Domingos, do Podemos. Comecemos por Marília. Marília tem a vantagem de ser a mais conhecida, ter sido a deputada federal mais votada, a segunda mais votada da bancada federal na eleição passada. Tem o recall de ter sido lembrada e ter tido condições lá atrás de ser candidata à governadora. E é um nome realmente, por ser mulher, muito assimilável pela população e que está na crista da onda. Qual o problema de Marília? Tem teto. O teto dela, ela não consegue passar de 25. E tem também o fator PT. Quando as pessoas associam o seu nome ao PT, ela naturalmente perde votos. Mendonça Filho. Mendonça Filho, ele é o candidato que pode unir aí, pode unir não, pode atrair o voto do centro-direita. Ele foi, como candidato a senador, mais votado no Recife. Fez agora a escolha de uma boa vice, a Priscila Krause. Sempre se diz que vice não soma, mas também não pode atrapalhar. No caso de Priscila, ela somou muito e vai ajudar muito Mendonça Filho a lutar pela vaga de segundo turno. E a delegada Patrícia Domingos é uma grande incógnita. Ela está sem uma boa chapa proporcional para vereador, mas teve uma aderência agora com o apoio de Daniel Coelho, que retirou sua candidatura pelo Cidadania. ficou mais competitiva e é uma grande incógnita. Ela tem um discurso em cima do combate à corrupção, não tem experiência administrativa nenhuma, não é política, e por isso tudo ela aparece aí como a grande incógnita dessa eleição. Tem chance de chegar ao segundo? Tem. Ela tem. Marília tem. Mendonça tem. Esses três vão disputar a vaga do segundo turno, que já tem uma garantida, que é a de João Campos. Vai ser um embate muito interessante no Recife neste primeiro turno. É isso aí, minha gente. Se você ainda não nos segue aqui neste canal do YouTube, o canal do blog do Magno, vai lá, se inscreve, depois clica no sininho e passa a receber nossas informações aqui em primeira mão. Um grande abraço e até amanhã. Um grande abraço e até amanhã.